Nesse vídeo nós vamos jogar o primeiro Tower Defense do Roblox que eu já tive contato E enfrentar um dos bichos mais estranhos que eu já vi nesse jogo Mas antes, não esquece de deixar um like nesse vídeo que ajuda bastante e ouvir o nosso patrocinador Blox Boom Itens baratos e entrega rápida é na Blox Boom Na Blox Boom você encontra itens pra diversos jogos Como Blox Fruits, Murder Mystery 2 e muitos outros jogos Aqui no site basta se registrar, escolher seu jogo favorito, escolher os produtos e clicar em comprar Nessa parte pra ficar mais barato coloca o código SITO Daí você escolhe a forma de pagamento, eu recomendo o Pix e depois suas informações pessoais Feito o pagamento você clica nesse botão verde, adiciona o personagem e segue ele Dentro do jogo é só pegar seus produtos e BOOM Beleza, tamo aqui pela primeira vez no Tower Defense Simulator Que é um dos precursores de Tower Defense aqui no Roblox e vamos ver como ele é né Tô ansioso pra ver porque assim, querendo ou não, se a gente joga Tower Defense hoje Esse daqui é os responsáveis, quer dizer, não Tower Defense em si Você entendeu, Tower Defense no Roblox esse foi um dos primeiros Então a gente meio que vai testar porque parece interessante Saca só, eu tenho algumas coisinhas já, já percebi que tem algumas coisas por aqui Por exemplo, tem coisinha pra desbloquear, tem personagens ali também ó Bem, bastante personagem pra desbloquear Tem esse daqui que eu não sei ainda Ah, aqui é o Survival Game que a gente vai jogar Tem o Tower Defense Simulator aqui com as atualizaçõezinhas, maneiras de ver inclusive Aqui é onde você nasce, o que é interessante tem uma, uma, uma espinha aqui Eu vou, vou roletar Ah, eu não posso? Na real eu posso, teoricamente Eu vou, eu vou roletar Não sei se tinha como pegar de graça Mas eu vou tentar isso aqui por 49 Robux Sim, vou sim Beleza, vamos ver, vamos ver o que a gente vai pegar Espero que venha uma coisa decente Tomara né, tomara, tomara Ah não, cinquentinha só não Nossa, 0.28 pra ver uma caixa diferente Tá, vamos mais uma, vamos mais uma A gente vai roletar Eu gosto muito desse negocinho aqui Vamos ver se vai ver alguma coisa decente Vai, vai, que não venha dinheiro Uma caixa, uma caixa 14% de alguma coisa Olá, olá Uma caixa que eu não sei do que que é Como um basic Beleza, vamos roletar a última que a gente tem aqui E vamos torcer pra ver alguma coisa decente Que venha essa caixa de novo, não tem problema Se for ela e se for... O que que é isso aqui? O que que é isso, será? Eu não sei não o que que é isso aí não Eu não faço ideia Barricada, beleza Eu suponho que essa barricada seja pra usar durante o jogo Se for isso, vai ser interessante Mas, é engraçado de ver que tem coisas diferentes por aqui Se liga, a gente ganhou uma dessa aqui Então praticamente foi 500 reais que a gente ganhou Vamos ver o que que te tira daqui Talvez a gente dê sorte Opa, é a abertura de caixa assim Ô louco, quem que é esse? Red Sniper comum Beleza, beleza Essas são minhas unidades que eu tenho Eu tenho um Sniper Só que eu ganhei uma skin dele Legal, vou colocar skin Inclusive eu quero essas daqui Eu quero liberar as skins de pato As skins de pato parecem bem legais Então, as caixas em si são... Ah, ó aqui Barricada aqui, ó Coloca aqui dentro Eu vou equipar essa barricada aqui Daí as unidades Eu vou equipar essas daqui Só que eu tenho um dinheirinho extra Então talvez eu possa equipar algumas unidades aqui Eu tô vendo que aqui no cantinho Aqui assim, ó Tem o tempo que ele atira A distância E a quantidade de tiros que ele dá Então esse aqui dá Um tiro a cada um segundo Esse dá quatro tiros a cada... Ou força de quatro tiros a cada quatro segundos Esse aqui é um tiro a cada... Nó... Esse aqui é bom, hein Eu vou comprar esse daqui 0.15 a cada um segundo A cada... Um tiro a cada 0.15 É muito tiro Esse aqui também parece bom, hein Esse Demoman aqui Hunter parece bom Esses daqui eu tenho que liberar depois Vamos ver como é que ele vai ser depois, né E pra colocar é até que baratinho Chega a ser quase mais barato que esse Eu vou levar... Eu vou tentar desbloquear tudo um por um assim E vamos pegando aos poucos Vou colocar esse E vou colocar o Paintballer também Tá, beleza Temos as coisinhas aqui Eu peguei mais coisa Eu lembro que eu peguei dinheiro A caixa e o negócio tá certo E aqui o que mais tem? Não tem muita coisa assim Justamente porque a parte interessante Você já vê no menu, né Então não tem porque você ficar olhando muito Por exemplo, reward daqui Aqui a gente pode clicar no reward E ganha bastante coisa, ó Ganha uma skinzinha Ou ganha uma unidade Tem o Beastless Soldier Que a gente precisa ir atrás desse cara Jolly Crate Snowflake Tag Essa é da Season aqui Tem badges aqui também Tem muita coisa Só de reward praticamente Tem codes também Que eu não sei quais são Eu vou tentar ver agora Aparentemente as codes são bem antigas Mas vamos ver, ó Tem TDS 5 years Um pouquinho Tá, eu ganhei Ganhei coisa Beleza I'm consuming Eu vou deixar uma party Eu vou falar um pouquinho Pra vocês conseguirem ver Quais são os códigos Ó, eu vou pegar o Midi Grade Não sei se esse vai funcionar Mas vamos ver Mary X mais 2023 Não deu Esse aqui daqui pra baixo Já vai tá tudo desativado Porém, deu pra pegar dois Então já é o suficiente Tá, a gente pegou uma dessa aqui Que é da party Vamos ver o que que a gente vê Espero que seja uma skin decente Ô, louco É uma skinzinha normal Com um chapéuzinho de scout aqui, ó Legal, legal E qual que foi a outra que eu ganhei? Essa daqui Essa é Midi Grade Vamos ver o que que vem aqui Opa, agora tem que apertar, ó Ah, pegamos uma Hand Flag Uma barricada Um AV, um Common Uma Flash Bang Outra Flash Bang Mais uma Flash Bang Tá bom, é de consumíveis isso aqui Legal, maneiro, maneiro Vou aproveitar até e colocar esses consumíveis Vou colocar essa Red Flag Uma Flash Bang E outra Flash Bang E esse UAV também Não que eu vou usar Porque não tem necessidade, né? Vamos lá, agora sim Play Survival Survival clássico Aqui tem especial e hardcore Mas precisa de level Então vamos nessa Easy Mountain Intermediário Ô, a gente escolhe aqui Que legal Vamos no fácil Solo do Trio Squad Legal também Jogar com os Amiguin Vamos colocar no solo Por enquanto Olá, olá Legal demais Isso, muito maneiro Quer dizer Vambora Tá, a gente chegou aqui Eu não entendi muito bem não Vou ter que escolher o mapa Eu vou no Eu vou no Toy Board Aqui, ó Vou no Toy Board E tô ready Beleza, tô no Toy Board Acho que você entra com a equipe E você escolhe depois Ó lá, já foi direto Toy Board aqui Tá, vou começar colocando Esse carinha aqui assim, ó Já que eu já sei mais ou menos Como jogar Vai ser assim que a gente vai fazer Better Vision Dá pra ante o Piggy e dar ele, ó Ó, o Piggy não Mas agora ele tá com o Better Vision E depois é Better Aiming Legal, interessante Eu tenho dinheiro Onde que eu vejo? Eu vejo ali em cima A parte de cima aqui do jogo, ó A gente vê o dinheiro Aqui dá pra comprar Você pode desbloquear isso Jogando com o Time Scale Não, quero não Tô de boa Aqui dá pra ver outras coisinhas Pegamos aqui o bônus Beleza Eu vou colocar todos Pelo menos um de cada Vou colocar o Baller O Baller também Fica aí, Baller Fast Reloading Eeei Legal isso, hein Fast Reloading por 25 Aqui o Sniper vai aqui em cima O que é bom Mas olha o tamanho desse range aqui dele Que isso O range dele é absurdo Vou colocar ele mais ou menos Aqui assim no meio, ó Bem aqui no meio Beleza E vou colocar ele pra acertar Os mais difíceis Beleza O mais forte Daí nós temos quem? Temos o Paint Baller também Olha isso Vem uns bichinhos tipo de... É tipo de brinquedo, né? Uns bichinhos de brinquedo Que legal Maneiro isso Tá, pegamos o Wave Reward Pegamos mais coisa Não sei se eu quero upgrade aqui Eu vou colocar um de cada vez primeiro Vamos colocar o Paint Baller Já colocamos? Não, vamos colocar o Paint Baller aqui agora Vou colocar ele mais ou menos Não, vou colocar ele aqui assim, ó Vou colocar ele aqui no meio Fechou Ele não tem uma range muito boa Mas é interessante Agora a range ficou mais ou menos Beleza Show desde o Explosive Radius dele aumenta o... Eu vou querer isso Eu vou querer o Paint Baller O Paint Baller dá dano em área na galera aparentemente Esse carinha aqui não Mas ele vai pra 2 golpes Eu vou pegar ele agora só esses carinhas aqui de trás Que ele fica bem mais forte Total Damage dá pra ver ali também, ó Isso é maneiro esse negocinho aqui interessante, ó Ó, esse aqui deu 58 Esse deu 82 Esse deu 113 E aquele ali deu 47 Eu vou dar um Fast Reload naquele carinha ali, viu? Vai 4 pra 6 Bastante dano E a gente volta pra esse carinha aqui Dá um Better Aiming Beleza E agora ele vai acrescentar um Burst nos golpes dele Ó lá, os golpezinhos desse cara aqui Dá realmente dano em área Isso é ótimo pra gente Strongest Equipamente Eu não sei se eu quero Eu acho que eu prefiro encher isso aqui desse carinha aqui assim, ó Colocar vários deles aqui assim por hora Ih, agora tá vindo mais bicho pra cá Tá, agora tá vindo o Normal Boss O primeiro Boss daqui Legal, maneiro Mas sei lá Talvez a gente não consiga passar com facilidade não Vamos ver, né? 1400 pra gente Posso dar um Upgrade nele Pra dar um Get Up Isso vai ser bom pra ele Acho que vai valer a pena também Dar esse Upgradezinho grandão nesse carinha aqui E depois ele vai de 12 pra 30 O que vale muito a pena, né? Vai muito a pena Ele vai de 12 pra 30 Isso é muita coisa Esse aqui vai de 2 pra 4 Então talvez não vale tanta pena Better Vision nele com certeza Daí eu venho aqui e coloco mais um desse aqui Pra dar Better Vision também Coloco mais um Better Vision Better Vision E daí eu posso Eu não sei quantas unidades Eu acho que eu posso colocar até 40 unidades O que é muita coisa Muita mesmo Eu acho que eu vou pegar Daqueles Pack Ops ali Pro level máximo Porque ele vai de 3,5 pra 2 O range dele vai pra 45 E ele vai dar 40 de dano O que me diz que talvez Ele tenha o maior dano até agora 40 Não, esse carinha aqui também, ó Double Burial A explosão dele vai ser maior agora Beleza Agora tem o equipamento competitivo Isso vai ser ótimo pra gente talvez Tá, eu vou colocar no Baller aqui por enquanto Que querendo ou não Ele tá dando dano em área Então vale um pouquinho a pena Esse carinha aqui Eu posso colocar mais dois deles Aqui assim, ó Coloco um aqui assim E dou um upgrade nele Pra ficar um pouco mais rápido Por que não? Precise aiming também é legal Daí eu venho pro Better Vision Desse cara Ou upgrade desse equipamento aqui? Eu acho que eu prefiro o equipamento Por enquanto, hein Esse equipamento aqui parece muito bom Vou esquipar isso Vou pegar grana Melhor equipamento Vai de 0,12 pra 0,0 0,15 pra 0,12 Daí o burst dele acrescita bastante Mas tem que ver o dano, ó 530 contra 683 Esse cara tá ganhando ainda É interessante de ver como as unidades aqui se combinam, né? Meio que nenhuma delas Todas elas tem um preço Mas, tirando a unidade básica Todas elas fazem sentido Então você vai acabar tendo unidades Que fazem combinações E que você precisa pra conseguir passar o jogo Até no modo fácil Então lá na frente Provavelmente Tudo vai fazer mais sentido Vamos lá Esse aqui vai pro máximo Agora tá Full Spec Ops Então isso é muito da hora de ver Tá conseguindo eliminar rápido até E agora vamos tentar dar um upgrade De Deadly Soldier Nesse carinha aqui E você vê que as unidades Ficam bem bonitas, né? Elas ficam realmente Bem bonitas de ver Inclusive eu até decupigridar um desses daqui No máximo pra gente ver, ó Essa é a unidade A primeira unidade de todas aqui, tá? A primeira Eu não sei se eu upgrade o primeiro Baller Pra Paintball Champion Ou se eu coloco esse carinha aqui No Deadly Soldier Eu acho que eu prefiro esse cara No Deadly Soldier, viu? Não é por nada não Mas parece bem mais interessante Inclusive, meu amigão Não deixa o Necromancer passar não, hein? Necromancer tá passando aqui Deixando todo mundo aqui, ó Meio complicado Passou nada Então tá tranquilo Acho que na próxima Aí, ó Deadly Soldiers aqui Beleza Esse cara aqui já tá level máximo Agora a gente vai pro Paintball Champion E depois a gente começa a botar um monte de unidade pra cima e pra baixo Por exemplo Eu já posso colocar Outro carinha desse aqui, né? Esse carinha aqui Esse carinha aqui é forte Vou colocar mais dois aqui em cima Que tá valendo a pena Eu vou colocar Não posso colocar aqui assim Aqui eu não posso? Sério? Ah, não Aqui também não Aqui tá muito separado já Coloca bem aqui assim, ó Pronto Agora sim Fica aí bem na sua Três Três Sniper ali em cima Bonitinho Eu posso colocar Sniper aqui, posso? Só não posso colocar no chão O que é esquisito, né? Deveria deixar colocar no chão também Por que o Sniper não pode ficar no chão? Não tô entendendo Paintballer aqui, ó Pra Paintball Champion Beleza Agora a gente coloca mais um Oso dizer que aqui seja um bom lugar pra colocar ele Na real não acho que seja um bom lugar pra colocar ele, não O range dele é bom, mas não pra colocar ele aqui Posso colocar ele mais ou menos aqui assim, ó Bem no meio dessas entradonas aqui Talvez faça sentido Aqui também faz sentido Beleza E aqui a gente vai começar a pinguirar ele pra ficar bem maneiro Beleza Tamo na Wave 15 já e tá funcionando Competitive Gear Beleza Esse cara já tá totalmente upgradeado Falta esse carinha aqui que pode dar um Double Tap agora Esse deu 722 Enquanto o carinha lá em cima Já deu 2600 Esse cara aqui 2500 E esse 3000 Realmente o Paintballer é o cara que tá dando mais dano de todos Ih, rapaz Slow Boss Vou te falar o negócio Esse carinha aqui é complicado, hein Esse carinha aqui é 1750 de dano Que isso? 500 e pouquinho aqui Beleza Dá pra gente brincar um pouco Já foi eliminado? É, eliminado com sucesso Conseguimos brincar aqui Paintballer mais level alto ainda E a gente já vem aqui pra outro lugar Vamos colocar esse carinha aqui Vamos colocar um desses carinhas aqui assim também Porque parece interessante Better Visio com Better Aiming também E vamos lá Olha, é engraçado que nenhum deles vai seguindo linha reta, né? Meio que cada um vai pra um cantinho da tela Better Aiming Eu acho que colocar um Baller aqui Eu tiro esse cara daqui assim Esse cara eu tiro daqui E coloco um Baller aqui assim E eu acho que vai fazer mais sentido Que ele já vai começar dando dano em todo mundo aqui na frente, ó Vai valer mais a pena de fazer isso Porque se aparecer um Necromancer aqui Ele consegue dizimar a galera Então vai valer Olha lá, o Necromancer aqui Ele vai spawnando os bichinhos aqui E o Baller já vai eliminando, ó Olha lá, o Baller já vai eliminando E evitando que ele fique com defesa na frente Isso é bom Então tem que jogar com inteligência também Não pode jogar sem inteligência Talvez você perca Já dá pra esquipar isso aqui Esse Paint Baller aqui vai pro level máximo também Junto com esse cara aqui Também vai precisar pegar um level bem máximo aqui Enquanto isso o cara tá lá em cima lá, ó Só disparando A range dele ficou literalmente o mapa inteiro O que é ótimo de ver E o que mais? Pera aí, eu vou ter que tirar um print desse cara aqui, ó Agora sim Agora vimos tudo praticamente Esse Slow Boss aqui Esse Slow Boss aqui nem é o chefão de verdade Que loucura Tá, vamos pra esse cara aqui Equipamentos mais recentes Agora Deadly Soldier nele também Vai valer a pena Porque, ó lá, Speed Boss Esse aqui é problemático, ó Mas a gente consegue dar um jeito nele Ele não vai conseguir passar por muito tempo, não A gente meio que elimina ele rapidinho até Chegou mais ou menos no mesmo lugar Onde o Slow Boss chegou O que é bem engraçado pra ser justo Ó o Slow Boss aí de novo Esse aqui é a mesma coisa Só que parece ter mais defesa Ah, aqui embaixo, ó Quando você passa a mão Você vê que tem 25% de defesa nele Faz sentido Vou até dar um skip nisso Porque não tem necessidade nenhuma De segurar isso aqui Better Aim Equipamento melhor Beleza Vamos pigredar o que a gente tem aqui por enquanto Double tap nesse carinha aqui Também legal, hein Ó lá como é que ficou esse cara Que isso Eu vou até dar um upgrade nesse aqui também, ó Pra gente ficar bem maneiro Pra gente tirar um sprint maneiro com ele Tá, wave 21 Eu não sei nem quantas waves A gente tem que passar isso aqui Pra chegar longe Tá, você, você Todo mundo pigredado Dá pra dar um skip aqui também Vai lá Só passar Slow Boss Não conseguiu passar por muito tempo E o Necromancer tá aqui tentando passar Tá, você agora Vamos lá, campeões Agora sim Vou pegar o que de upgrade agora? Vou dar um upgrade Nesse cara aqui do meio Pra Deadly Soldier Esses daqui já estão com o Deadly Soldier também Mas dá pra dar um upgrade melhor neles E o Speed Soldier tá lá passando É, não vai passar muito longe não Porque tem uns carinhas aqui pra resolver Tá, eu preciso dar um upgrade desses carinhas aqui Pra ajudar um pouquinho também Você e você aqui em cima Dá uma brincada aqui em cima também Já tira aquele cara lá da frente Eita, que que é isso? Uns ninja maluco aqui Que isso? Ô meu Deus do céu Que isso? Ah, esse aqui não pode não Que esse bicho é esse aqui? É o Raiden Boss É o Boss escondido Tá, tem uns cara que consegue ver E tem outros cara que não consegue ver não Meio problemático isso Tá, então realmente Eu tô começando a ganhar mais grana Justamente pra colocar mais bicho Porque tá complicado isso aqui Vocês de cima aí Vai ter que ter um pouco mais de força Spec Ops aqui nesse cara E falta o Spec Ops no outro também Esse tá pegando o mapa todo também? Tá pegando o mapa todo Então dá pra colocar até aqui atrás assim, ó Coloca uma galera aqui atrás assim E vou upgrade primeiro Esse cara aqui da entrada Já tomo o upgrade aqui Pra evitar problema E vamos lá Três... Muitos desses caras aqui Já vai resolver muito dos problemas também Posso dar um skip da Wave Frontline aqui com o Spec Ops também Fechou Fast Reload aqui na frente E vamos torcer pra dar tudo certo agora Tem bastante bichinho lá em cima segurando Vamos lá, né? Já tamo com 16 unidades e... Nossa, o Cave Grieger Cave Grieger Que isso? Tamo enfrentando o primeiro Boss E o primeiro Boss não é qualquer coisa É um Cave Grieger O que que é isso? Não faço ideia Mas é o quê? Meu Deus Olha só que coisa Olha esse cara aqui, galera Meu amigo do céu Esse cara aqui é do Balacobaco, hein? Nossa, mas aí tem 20 mil de dano Como é que a gente vai fazer pra segurar esse cara? Meu amigo, a gente precisa de dar muito dano nele Pra conseguir fazer alguma coisa aqui Vou colocar mais um desse carinha aqui Dessa vez aqui assim Vou dar um zoopigred nele Vou deixar pelo menos uns 3 deles assim Coloco mais um aqui assim também Aqui assim... Ó, ele parou ali pra dar um dano na galera Isso ajuda um pouco, ó Não vou pigredar 100% de tudo Porque não vale a pena Vale a pena destacar um monte desses carinhas aqui assim Já vem pra cá finalizando Vendo esses Ballers aqui Esse cara aqui não precisa E esses caras aqui de cima aqui já tão dando dano nele Então não tem problema Esse Paint Baller aqui é interessante Tá, aqui eu já vou colocar mais caras Vou colocar uma aqui, uma aqui Coloco uma aqui Vou fazer um batalhão aqui embaixo, ó Um batalhão real assim Fechou? Todos eles vão tá no 3 O que é ótimo 3, 3 Você também vai tá no 3 E você no 3 com certeza Mais um no 3 aqui Você também vai tá que tá no 3 Tá aí eu vendo os carinha aqui de trás, ó Você vende, você vende, vende, vende Quem não puder mais lutar vai ficar lá na frente Deadly Soldier Deadly Soldier Eu suponho que aqui seja o máximo que a gente precisa usar Vamos nessa, né Vamos torcer pra agora dar tudo certo Que tá difícil Eles ainda pegam aqui na entrada Esse aqui não pega Na real pega sim Esse também pega Ó lá Conseguimos Mais 2,500 Ah não Ah não, não me fala que tem mais coisa pra frente não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não fala que tem mais coisa Ufa Conseguimos Beleza Acabou Ganhamos 250 reaisinho Uma Molotov e 50 de XP Perfeitamente Gostei demais Vamos voltar pro lobby lá Uh rapaz Isso foi Isso foi realmente interessante É um jogo que Meu Deus do céu Pega um pouquinho aqui pra você aprender Das quests A gente não conseguiu pegar nada A gente teria que fazer Dano com scout Que a gente não levou o scout pra lutar Não demos 10 milhões de dano Na real a gente tem que pegar as missão Tipo Start Ah Doido Eu tenho que apertar start pra começar Faz sentido Damage com scout Damage com sniper Esse aqui eu teria terminado Eu acho hein Ah dá pra pegar dois Eu peguei esses dois aqui Breakthrough Killages E tem as missões Que eu não posso pegar ainda O que é chato Oh mas daria pra pegar aqui também Pra pegar esse Phantom Fallen Tem muita coisa pra pegar Unidade grátis aqui praticamente No shopping É interessante ver Que as skins Você também consegue comprar Praticamente de graça Tem umas aqui Que é de Robux Essas de baixo aqui Mas a maioria Você consegue pegar Com o item do jogo Isso é legal de ver Praticamente E são as skins Realmente maneiras de ver Olha isso São skins definitivamente legais Não tão legais quanto essa né Essa aqui do patinha Que é muito louca Muito louca mesmo Olha isso Que coisa linda Patinho cowboy Patinho minigunner Patinho duck monster Patinho shotgunner Meu Deus tem muita coisa aqui Duck warden Dá pra fazer um time completo Mas se vocês quiserem Que eu faça time completo Deixa nos comentários Que eu vou estar olhando certinho Beleza Dito isso Esse foi o primeiro vídeo de TDS Que vocês viram por aqui Se quiserem mais Não esqueçam de comentar Deixar nos comentários E eu vejo vocês na próxima Beleza Até mais Tchau 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 Obrigado.